Deixa eu mostrar esse retrato aqui do meu amigo Jordan, olha a cara dele aqui, dá pra mostrar, o Jordan, que foi um dos blogs mais bem acessados da Paraíba, tá, até aqui, dá pra ver aqui, dá pra ver aqui, tá vendo, aqui ó, meu amigo Jordan Bezerra, o homem do blog do portal Jordan Bezerra, beijo, tá lá na cidade de Patos, tá lá, tá aqui, recebendo mérito, ó, bonitão, faço questão no mostrado, esse é o meu telefone aqui, Jordan, beijo pra tu, viu? A gente tem que ficar feliz quando a gente vê os amigos em ascensão, o Jordan é um amigo do peito e do coração, tá, é, vamos, ó, na última semana eu estive lá em Cruz das Armas, na casa do tchau, Roberto!